Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos serão firmados entre a Caixa e 10 clubes que o banco já patrocina. O valor total dos contratos é de 83 milhões de reais e eles vão ser firmados com 10 clubes. No Rio de Janeiro com o Flamengo, em Minas Gerais com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro, no Paraná com o Atlético Paranaense e com o Coritiba, em Santa Catarina com a Chapecoense com o Figueirense, em Pernambuco com o Esporte, na Bahia com o Vitória e em Alagoas com o CRB. E para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, para acompanhar a cerimônia. Olá, João Pedro, bom dia. Olá, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, pois é, daqui a pouco começa aqui no Palácio do Planalto, de onde nós falamos agora, essa cerimônia de assinatura de contratos de patrocínio entre a Caixa Econômica Federal e 10 dos 13 clubes que o banco apoia. Segundo a Caixa Econômica Federal, esses contratos que vão ser assinados hoje eles já estão alinhados com o que prevê o Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, essa medida que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto do ano passado. Aqui ao meu lado está o Superintendente Nacional de Promoção e Eventos da Caixa Econômica Federal, Gerson Bordignon. Bom, bom dia, Superintendente. Eu queria que você detalhasse para a gente, né, quer dizer, a Caixa se tornou um dos maiores patrocinadores do futebol brasileiro, mas isso é relativamente recente, né. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o retorno nessa área e qual que é a importância desses patrocínios exatamente nessa área do futebol. Bom dia. Bom dia. A Caixa patrocina futebol há três anos e meio. Ela vem complementar a atuação da Caixa em toda a sua participação no marketing esportivo, tá. O futebol, ele representa uma exposição de marca muito grande e um rejuvenescimento da marca. Então, graças a isso, a Caixa continua e tem ampliado um pouco sua participação em patrocínio a times de futebol. O retorno, então, é positivo na tua avaliação ao longo desses mais de três anos? Muito positivo, muito positivo. A gente tem um retorno aí de cinco a seis vezes o valor investido. Bom, os contratos aí, como vocês colocaram, eles já estão alinhados com o que prevê o Profute, né, esse programa de modernização da gestão e da responsabilidade fiscal do futebol. Em que sentido isso acontece? Todos os contratos da Caixa, eles têm uma exigência de regularidade fiscal, tanto estadual, municipal, quanto federal. Então, desde o início, quando a Caixa iniciou o patrocínio ao futebol, ou a qualquer outro esporte, a exigência, ela é completa, tá? Então, já atende todas as demandas do Profute. Bom, e a Caixa Econômica é considerada o principal patrocinador do esporte brasileiro de um modo geral, né? Em que áreas que o banco atua? Qual que é a importância na tua avaliação desse patrocínio para o esporte brasileiro como um todo? Enquanto patrocina, a Caixa detém hoje quatro modalidades olímpicas. A Caixa patrocina o atletismo, a ginástica, lutas associadas e o ciclismo. No esporte paralímpico, a Caixa patrocina 13 modalidades. Estamos fechando hoje com 10 times. Tem um aí que o contrato ainda não venceu, tal. Então, devemos trabalhar com 13 times para 2016. Temos também mais cinco campeonatos, que a Caixa estará patrocinando durante o ano. Além de vários circuitos e corridas de rua, que a Caixa efetivamente tomou conta dessas corridas há alguns anos. Bom, sem detalhar os valores, mas cada clube recebe um valor diferente de patrocínio. O que motiva essa questão? A análise é feita em cima da exposição de marca, do tamanho da torcida e do sócio-torcedor e a expectativa de fazer negócio. Porque a Caixa efetivamente é um banco. Então, o patrocínio é bastante mercadológico. Muito obrigado, superintendente, pela entrevista e pelas informações. Então, a gente volta com você aí no estúdio, Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas informações. Os patrocínios da Caixa ao Futebol já obedecem aos critérios estabelecidos no Profute, como falou o João Pedro Neto, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, que foi criado com a Lei do Futebol, sancionada pela Presidenta da República em agosto do ano passado. Confira os detalhes na reportagem. Com a medida, os clubes de futebol podem refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas, para isso, vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$ 3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time mania que já existe. E nós voltamos daqui a pouco ao vivo com a transmissão da cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Criação 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 O que é isso?